Um motociclista de 58 anos, ele morreu em um acidente na BR-116, na entrada do córrego Jatobá, em São João do Maior. A senhora, como que fica a motocicleta após um acidente? A batida foi entre a moto que a vítima pilotava e esse carro de passeio que aparece na imagem. Olha só. Sobre esse assunto, deixa eu chamar ao vivo aqui o repórter Roberto Tomás. Tomás, estrada é muito complicada, aí quando fala de colisão entre motocicleta e um carro, aí complica. Ainda mais numa BR-116, né Tomás? Bom dia pra você. Bom dia, Nico Amedes, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira. Isso mesmo, Nico, esse acidente muito grave, né? Foi na saída de um restaurante ali, conhecido, fica às margens da BR-116, onde o Eliezer Romano, que pilotava essa motocicleta, um homem de 58 anos, bastante experiente, porque há muito tempo já tinha a carteira nacional de habilitação, mas por um descuido, talvez, quem sabe, ele invadiu a BR-116, colidindo de frente com o Esfite Palio, e ele não resistiu aos ferimentos. O Eliezer, que é morador ali da região de São João do Manhoaçu, ele morreu no local porque não resistiu aos ferimentos. Segundo informações, a Polícia Rodoviária Federal foi até o local, sinalizou toda a pista e deixou passando em apenas meia pista os automóveis que circulam na região. O acidente na tarde de terça-feira, né? Foi preciso, então, a chamada da perícia, porque quando tem vítima fatal, a perícia vai fazer a ocorrência, a medição dos locais, do local, né? E também colher outros detalhes que pode, que possa explicar, na verdade, um acidente tão grave na BR-116, ali próximo a São João do Manhoaçu. Então, Nico, esse acidente que aconteceu na tarde, a BR teve, foi parcialmente interditada por 1 hora e 30 minutos, e logo após a retirada do corpo e dos veículos, foi liberada completamente no comércio. Obrigado, Tomás. Que coisa, né? A gente vê as imagens ali, a imagem da turma chegando, e não tem o que isso ocorrer mais, né? A pancada, olha como que a motocicleta ficou. Virou o que ali? Eu não sei falar nem o modelo dessa motocicleta. A gente sabe porque a gente vê ali que é aquela de 125, 150 cilindrados, dá pra perceber. Mas não dá nem pra saber a marca modelo, né? Toda arrebentada. Imagina o corpo humano. Olha como que fica lá no para-brisa. Porque aquela pancada, quando chega no para-choque, ela projeta o motociclista pra dentro do carro, né? Pra cima do carro, né? Nossa, meu Deus. Obrigado, Roberto. Mas daqui a pouco ele tá de volta...